Olá, bem-vindos à Comilha Colorida. A receita que eu trago hoje vai levar estas lindas, maravilhosas acelgas. Esta tão é lindíssima, com tal laranja, que eu trouxe da horta da minha mãe. E o que é que eu vou fazer com estas acelgas? Vou fazer umas deliciosas migas, umas típicas migas. É claro que as migas são muito versáteis. Eu aqui vou usar acelgas, mas depois podem usar repolho, couve-coração, o que entenderem. Assim como o feijão. Pode ser o feijão encarnado, pode ser o catarino, pode ser o feijão branco, que também fica muito bom. E é uma excelente forma de aproveitar o pão que está por casa já a ficar duro. E assim colocam-se nas migas e não há desperdício. Eu acho que vocês já querem saber como é que eu faço esta receita, não é? Então vamos à receita! E assim colocam-se nas mãos. E assim colocam-se nas mãos. E assim colocam-se nas mãos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti